Glauco, e hoje tem reunião do Conselho, do Programa do Conselho de Parcerias de Investimentos, não é isso? É isso mesmo, essa reunião está marcada para as 10 horas da manhã no Ministério da Economia com a participação do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. O Conselho deve definir aí novos empreendimentos para fazer parte do programa que tem o objetivo aí de conceder esses empreendimentos à iniciativa privada após estudos. Segundo o governo, essa é uma forma de atrair investimentos internos, principalmente para o setor da infraestrutura do país, Renata. Perfeito, Glauco. Obrigada pelas suas informações.